Fala galerinha, beleza já! Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo... E seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Pokémon Champions 2! Mano, se você gosta dessa série, deixa aquele like, não se esqueça de abrir a descrição aí mano, olha aqui nos meus olhos, olha bem nos meus olhos. Não esqueça de abrir a descrição aí e me seguir no Twitter, Instagram e curtir a minha página do Facebook lá que é muito legal! E mano, deixa seu like se você gosta dessa série, gosta de Pokémon e quer continuar trazendo esse treino louco aqui! Deixa o like boladão aí porque se você é um gol, você já deu o like-ou! E nesse episódio, ela vai fazer muita coisa legal, mentira, ela vai abrir Pixelmon! Por quê? Porque eu quero o Gengar! Mano, eu quero muito o Gengar agora porque vocês sabem que o meu objetivo é fazer o famoso time anti-lendário! Nós já temos o Porygon, dois itens que eu preciso pra fazer o... pra evoluir tipo o Porygon! Porque o Porygon tem três evoluções, tem essa, tem a outra que é o Porygon 2 e tem a última que é o Porygon Z! Então são esses, basicamente, que eu preciso fazer! E eu também quero fazer um outro cruzamento aqui, então vai ficar à disposição de vocês! Vocês querem que eu faça um... 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 como fazer pra vocês? Cruzamento da Ninetales, né? Não sei se vocês querem! Eu tô pensando em fazer... deixar a Ninetales no nosso time porque ela é um Pokémon que eu acho muito bonito e muito forte! Então dá pra nós tentar fazer uma Ninetales perfeita, o que vocês acham! Enfim, galera, eu dei um corte rapidão aqui que eu fui preparar, que eu já fiz o baú, deixei esses itens aqui que eu não vou utilizar! E agora nós bora começar a abrir isso aqui! Eu quero fazer umas negativas, por quê? Porque ali no meio, galera, é... mudaram novamente a força daqueles Pokémon! Então, tipo, como que eu posso dizer pra vocês? Está meio complicado agora de a gente peitar aqueles trem, tá ligado? Agora eles ficaram muito fortes, ficaram mais fortes que já eram! Então, tipo, mano, eu quero ver se eu consigo Harry Candy pra deixar mais um Pokémon nível 100! Porque eu não... se eu não me engano, eu não tô peitando nenhum que tenha ali! Sem menos só um que eu tô peitando, que é Pokémon de água, que daí eu uso o meu Saptail e eu consigo estalpando o meu Pokémon! Porém, é muito chato, porque é muito complicado! Eu não tenho aquele negócio de distribuir XP! Então eu queria deixar pelo menos o Porygon nível 100 e... E pelo menos ele! Eu tô pensando em deixar ele, porque ele, tipo, vai ser um Pokémon meio essencial! Eu quero mostrar muito pra vocês a força de um Porygon! Mas bora abrindo essas aqui, que são 15% negativa, pra nós ver o que nós conseguem! Ver se nós conseguem alguma Harry Candy, Master Ball, algumas coisas! Porque nós, se parar a pensar, eu, né, nesse caso, sou a pessoa que tá mais atrás nessa série! Mais atrás! Então, tipo, eu quero dar uma melhorada nisso! Eu quero correr atrás do tempo perdido! Mas pelo dia vai ser difícil, porque... Mano, não vem nada! É sério, eu tô abrindo aqui a de 15% a 15%! Você me deu sorte! Você me deu sorte a 15%! E não vai vir nada! Não, aí tá... Não, aí, aí, 15% tá me trolando! 15% tá me trolando! Deixa eu abrir com umas... Mano, o que é o Bravalho? Eu não gosto! Zulfon eu não gosto! Mano, ferrou! Não, não quero um Sharper! Sai, Sharper! Meu Deus, sai, sai de mim! Quero abrir umas armadas pra ver se vem um Gengar boladão! Não vem aqui, não! Não! Nossa, mas o Sharpero, ele quer que é eu, hein! Sai pra lá, Sharpedo! Deixa eu em paz! Ih! Nossa Senhora! Mano, que coisa chata! Eu odeio esses Pokémon que vem direto pra batalha, mano! Ah, vou abrir aqui mais uma! Mais uma! Ah, não, mano! Olha isso, cara! Eu tô com muito azar! Eu tô com muito azar! É sério! Não vem nada! Não vem exatamente nada pra mim! Eu tô com muito, tipo, muito azar! Deixa eu fazer aqui algum mais boladona aqui! Deixa eu ver quanto que eu consigo fazer aqui! 15! Não quero fazer tanto não, mano! Não quero fazer tanto não! Eu quero fazer umas aqui, ó! 30%! 30%! Aqui, ó! 30%! Meu Deus do céu, mano! Deixa eu em paz, Pokémon chato! Deixa eu sair aqui! Vamos ver aqui se eu consigo alguma coisa! Nossa, eu queria muito, muito, mais muito Harry Candy mesmo! Muito! Sério mesmo! Eu preciso, tipo, de muito Harry Candy! Porque ia ser uma ajuda essencial! Tem umas 30 aqui, tem umas 15! Mas tá muito difícil, velho! Eu não sei, velho! Tô com muita... Eu tô com muito azar, galera! O que eu faço? Eu tô com medo, mano! Porque, sério! Eu tô com muito! Não é pouco! Tipo, eu não tô conseguindo nada! Pô, isso aqui é bom que se eu quiser fazer um Slowking, eu já tenho aqui pra evoluir ele! Beleza? Porque talvez eu faça um! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Não quero lutar, não quero lutar, não! Não quero lutar, não! Nossa, veio! Caraca! Uhul! Uhul! Beleza! Conseguimos 10 levels aqui! Perfeito! Tá! Aqui pode dar bom ou pode dar ruim? Eu não sei, cara! Eu não quero morrer, não! Eu sei que não é... Beleza! Usamos a manhã secreta aqui, né? Eu não tava afim de morrer, não! Você é louco, tio? Olha! Talvez eu pegue ele, hein! Nossa, o Arcanine! Também talvez eu pegue, hein! Calma aí, calma aí, calma aí! Vocês não matam eu, não! Vamos só! Vamos só! Vamos só! Vou pegar o quê? Vou pegar esse! Vou pegar esse aqui! Não, sai! Não quero batalha com você, não! E o Arcanine! Se me engano, dá pra cruzar o Arcanine com a Ninetales! Ninetales é macha! Ela é macha! A Ninetales é macha! Respeita! Cadê? E cadê o... Cadê o outro? Oxe! Ele tava aqui! Ei, ei! Sumiu! Mas o problema é que nós não conseguimos o Gengar, tá ligado? O Pokémon que eu tava na caça, eu não consegui! Se me engano, esse episódio aqui era pra nós sair atrás de um Gengar, e o que nós conseguimos foi o quê? Um... Um Arcanine! O porém é que dá pra eu fazer mais, porque eu tenho mais Gold, né? Eu tenho mais Gold. Eu tô pensando em fazer mais algumas e tentar a sorte de novo, cara, tentar a sorte. Só que, mano, não vem, eu não sei, mano. Eu tô sinceramente pensando em fazer mais algumas e ver se eu consigo... Ver se eu consigo, tipo, o nosso Gengar boladão. Porque eu tenho aqui, ó, mais 11. Mais 10, nesse caso. Dá pra fazer aí mais... Deixa eu ver. Ah, dá pra fazer bem pouco, na realidade. Dá pra fazer, acho que mais 5, 10, por aí. Eu não sei quanto é que dá pra fazer. Nós já descobre quanto dá pra fazer, nós já descobre. Pera aí, garoto, vamos tentar capturar esse Arcanine aqui, que nós já descobre quanto que nós vamos conseguir fazer. Eu só preciso capturar esse Arcanine. Só que eu tô vendo que vai ser difícil. Deixa eu ver aqui rapidão quanto é que nós conseguimos fazer ainda. Deixa eu ver, eu tenho 10 aqui. Bem fácil de saber, galera. Como você quer saber o tanto que faz aqui, você não sabe matemática. Só faz aqui assim. Dá pra fazer 8. Dá pra fazer 11. Dá pra fazer 11. Beleza. Vamos fazer 11, então, né? É o que dá pra nós fazer. 11 já dá pra nós tentar alguma coisa... Nada, na verdade. Dá pra nós tentar nada. Se eu tivesse Master Ball, eu até tentava 100%. Mas eu vou tentar alguma com... Opa, beleza, capturamos. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar deixar as minhas... 30% de sorte pra ver se nós conseguimos alguma coisa boa. No 30% de sorte. Vai ser 11, no 30%. Então, deixa eu preparar tudo aqui. Na hora que eu preparar tudo, eu volto de novo. Porque, mano, eu quero... Beleza, galera, eu voltei aqui, então. Eu já tô aqui com 11 blocos de ferro. Porque quem não sabe, bloco de ferro faz 30%. E é o que nós precisa. Então, eu tenho aqui agora 11 chances de vir alguma coisa nisso aqui, mano. Mano, se viesse Master Ball, eu ia ficar, tipo, muito feliz. Mas, infelizmente, ele é uma pessoa que tem muito azar. Então, eu não sei se eu vou conseguir. Mas, mano... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Viu? Já, já, já. Já começou a errei. Não, eu não gosto de que eu... Sério, eu não gosto dele. Metagross. Dá pra nós tentar só tentar capturar o Metagross. Mas, sabe? Metagross é um Pokémon que nunca vem pra nós. Eu nunca consigo capturar ele. Bedrill. Bedrill. Deixa eu tentar aqui. Vou abrir tudo aqui, que daí... Nossa, dá pra não evoluir, se quisesse um bichar... Mas, não quero. Mas, não quero. Aí, toma banho. Eu não quero. Ah, se ferrar, mano. Vou perder... Não, não quero. Pô, esse aqui é um pouco mais legal, até. Não me tire, não. Nossa Senhora. É sério isso? É sério que só conseguimos um Metagross? Mano, eu não sei o que acontece, mas eu vou continuar ainda o meu projeto, que é atrás do Gengar boladão. Eu só quero conseguir capturar isso aqui, pelo menos. Pelo menos isso aqui. Por favor. Por favor, mano. Por favor. Vem. Vem, fi. Será que eu tenho... Eu não tenho nenhum Pokémon. Peraí, deixa eu tentar batalhar com esse cara aqui, que ele vai sentir o poder do meu Pórigon agora. Vai sentir o poder do meu Pórigon. Vai ver que meu Pórigon não tem, não, não brinca. Meu Pórigon é evolução ruim ainda, não brinca em batalha. Vem, fi. Vem, você não quer apertar meu Pórigon, não? Tá com medo, né? Eu sei, tá com medo. Eu sei, eu sei. Pórigon não dá medo mesmo. Você respeita o meu Pórigon. Você respeita o meu Pórigon, fi. Olha o que eu vou usar aqui, ó. Recicle. Aqui. Nossa Senhora. Azedou. Azedou, 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 azedou. O nosso Pórigon não tá tão forte assim como eu achei que estava. Ele não tá tão forte assim como eu achei que estava, mas não tem problema. Vou pegar aqui meu Farfetch'd. Acho que meu Farfetch'd não dá hitkill. Não, ele não dá hitkill nem ferrando. Ele é capaz dele morrer ainda. Deixa eu dar aqui um Acrobrass. Nossa, morreu. Ferrou. O problema é que eu não vou ter... Ah não, aqui, ó. Acho que isso aqui vai... Vou dar um Ember. Acho que eu não vou matar com o Ember. Não, mas também não dei dano, mano. Que ódio. Eu tenho que deixar ele com... Não posso deixar ele com muita vida, tá ligado? Pra gente conseguir fazer algumas coisas boas aqui. Deixa eu usar aqui um... Um... Sugar uma vidinha dele aqui bolado. Não deu muito dano, mas vamos continuar aqui. Só pra dar aquele dano padrão. Pra nós ver se nós conseguimos capturar esse Metagross boladão. Porque nós precisamos tentar capturar esse Metagross, né? Pelo menos pra não sair tão azedo assim. Porque Metagross, querendo ou não, é um Pokémon forte também. Que se saber bem utilizado, dá pra fazer um estrago legalzinho. Ah, deixa eu usar aqui esse Pokémon que é muito legal. Vou usar aqui. Beleza, acho que mais dois desse aqui já fica bom. Não, não mais dois não. Só esse aqui tá bom. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Que é usar esse Whis. Pra recuperar minha vida. Beleza, agora... Agora ela fica atacando Pokéball aqui, mano. Até nós capturamos isso aqui. Vamos usar Timeball? Porque a Timeball é boa. Quanto mais tempo demora, mais fácil fica de capturar. Beleza? Vamos ver aqui. Bag. E vamos ficar aqui até nós conseguir ela capturar ele na Timeball. Acho que a Timeball nós vai conseguir. Porque, tipo... Timeball é muito bom pro Kajito. Então, quanto mais tempo demorar, mais fácil fica. Essa é a tensão da Timeball, né? Eu não sei se... Se aqui também é assim. Deixa eu usar mais um Whis aqui. Isso aqui é muito bom. Eu gosto muito disso aqui. É muito bom pra transferir no Baton Bass também. É um ótimo golpe. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe. Mas vamos... Um... E assim ficou pronto. Ah não, mano. Na moral, eu desisto. Cara, é impossível, mano. Não dá pra capturar esse Metagross. Eu joguei quase um pack de Ultra Ball, mano. Não é possível uma coisa dessa. Nem Pokémon lendário é assim, mano. Não, não tem como, velho. Eu não sei como... Mano, por isso que eu não vou atrás de lendário. Mano, esse Pokémon assim, semi-lendário, que tipo é Metagross, considerado como semi-lendário, é difícil capturar. Imagina o Pokémon lendário. Meu Deus do céu. Eu vou ficar tipo eternidades. Tomar banho, mano. Não, na moral, velho. Um negócio impossível, mano. É impossível. Que ódio, velho. Que ódio. Eu não vou perder meu tempo mais isso aqui. Eu quero continuar atrás do meu Gengar. E mano, por favor, diz aí no comentário aí qual que é a chance da Pixelmon. Qual que é a chance de vir um Ghastly, um Hunter ou um Gengar. Qual que é a porcentagem dela, se ela tem que ser negativa, se ela tem que ser positiva. Diz aí pra mim no comentário aí, porque daí eu vou estar fazendo esse trem, belezinha? Então, não esqueçam de me avisar aí, por gentileza, se vocês souberem também, né? Porque às vezes vai que vocês não sabem, daí não sei, né? Mas vocês souberem, pelo amor de Deus, me avija pra eu estar tentando, porque eu quero muito, 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 muito mesmo um Gengar, beleza? Muito obrigado se assistiu até aqui. Se assistiu até aqui, deixa aquele like. Não se esqueça de clicar no sininho e todas essas coisas aí, é legal, beleza? Oi, esse gajinho, Vanessa. Aquele abraço, falou e fui!